dele, amém? Então nós vamos orar agora, feche os seus olhos e vamos falar com o pai. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial. Ô meu pai, neste dia eu quero clamar pela vida, pela fé desse meu irmão, dessa minha irmã que estão assistindo esse vídeo, estão orando comigo nesse momento. Ô meu pai, que esse dia que está começando seja dia de bênçãos, de alegria, de vitória, que esse irmão e essa irmã possam em todos os momentos, seja diante da felicidade, diante das lutas, que eles possam sentir a tua presença e ter a certeza de que eles não estão sozinhos, aleluia. Ô meu pai, cobre essas pessoas com teu sangue, perdoa os pecados, sara as feridas, Jesus, são tantas coisas que nos deixam triste, tantas coisas que roubam a nossa paz, mas o senhor é aquele que promete restaurar a nossa vida, se nós confiarmos em ti. Ô meu pai, a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, grande a tua fidelidade, grande a tua misericórdia. Por isso, meu pai, nós não queremos mais ficar remoendo o passado, não queremos mais ficar chorando por aquilo que já passou. Senhor, nos ajude a prosseguir na caminhada, a esquecer as coisas que ficaram para trás e assumirmos o chamado do senhor, assim como disse o apóstolo Paulo, e que a gente venha viver pela fé, sem depender dos nossos sentimentos, porque muitas vezes os nossos sentimentos, eles nos enganam, a tua palavra diz que o nosso coração é enganoso, é corrupto, por isso, senhor, nós entregamos nas tuas mãos o nosso coração, molda, senhor, transforma, faz-nos parecidos com Jesus, que esse arrependimento e esse sentimento de culpa, ele nos leve para a vida. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós queremos caminhar contigo todos os dias. Senhor, eu clamo pela vida desses teus filhos que estão aqui orando comigo. Pai, eles já têm ouvido a tua palavra, eles já têm orado comigo a cada dia, de manhã, de noite, e eles estão em busca de um milagre. Eles estão esperando que o senhor molde a vida deles e mude as suas circunstâncias. Senhor, entra com providência, seja o dono, seja o senhor, seja o nosso salvador, seja o nosso tudo, meu pai, nós entregamos nas tuas mãos os nossos caminhos, os nossos sonhos, os nossos medos, angústias. Senhor, em nome de Jesus, venha nos disciplinar se for preciso, queremos aprender as lições dos desertos que passamos, queremos que o senhor seja o nosso pastor, para que nós não sejamos ovelhas desgarradas, ovelhas que se afastam do caminho, em nome de Jesus, meu pai, nos ajude a completar a nossa carreira, a guardar a nossa fé, é isso que te pedimos, que esse sentimento de culpa, meu pai, venha nos levar pra algo bom, venha nos corrigir, nos amadurecer, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, amém. Glória a Deus. Hoje eu senti no coração de falar com vocês sobre a culpa, é algo que acompanha a nossa vida muitas vezes, é algo que a pessoa sofre e ela carrega aquela culpa por muito tempo, a culpa é aquele sentimento ruim, aquele sentimento que te condena, que te aflige quando você faz algo errado e a Bíblia diz que quando nós pecamos, nós nos tornamos culpados e nós merecemos o castigo, porque ninguém é inocente, a Bíblia diz que nenhum homem faz o bem, não há ninguém nessa terra que seja justo, que seja totalmente correto e por isso nós merecemos o castigo de Deus e esse sentimento de culpa, ele é terrível, porque ele nos traz a sensação de que nós vamos ser condenados por Deus ou que vamos ser castigados ou que Deus não vai nos amar mais, que Deus vai nos abandonar. Então a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa manhã, quando você peca, você se sente culpado? Eu sei que esse sentimento não é nada agradável como já falei, mas pode ser algo bom, isso porque sentir culpa mostra que a sua consciência está funcionando e que você ainda possui no seu coração o temor de Deus, então você deveria sim ficar preocupado quando você não sentir culpa de nada ao cometer um pecado contra Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus que o Senhor corrija os filhos a quem ama, na esperança de que eles aprendam com seus erros e se tornem pessoas melhores. Eu quero ler com você o que está escrito lá em Hebreus capítulo doze. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Olha isso, irmãos, é forte, hein? Essa mensagem é forte. Se você se tornou filho de Deus através de Jesus e fizer coisas erradas, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai incomodar o seu coração, ele vai te convencer daquele erro, porque ele te ama e a Bíblia diz que se for preciso, Deus vai te disciplinar pra que você volte para os caminhos dele. Então, se você faz coisas erradas e não sente nenhuma culpa, você precisa refletir se realmente você nasceu de novo, tá certo? Porque um dos maiores sinais de que a pessoa já é salva por Jesus é que ela se sente mal toda vez que ela peca, ela continua errando muitas vezes, todos nós enquanto estivermos nessa terra, nós cometeremos falhas, erros, mas a diferença é que o cristão, ele tem o Espírito Santo e o faz crescer e o faz mudar de vida, pois o objetivo dele é nos tornar mais parecidos com Cristo, amém? Mas por outro lado, se você se sente mal e com medo de ser condenado toda vez que você faz algo errado, é um sinal muito claro que o Espírito Santo está trabalhando em você e diante disso tudo, é preciso que você aprenda uma coisa muito importante, você precisa aprender a diferenciar os alertas do Espírito Santo, das acusações de Satanás, ou seja, o diabo sempre vai tentar te afastar da cruz, te afastar de Jesus, enquanto o Espírito Santo sempre vai tentar te atrair pra ela. Eu vou te dar um exemplo aqui, quando você pecar, o diabo vai te dizer, corra, fuja de Deus, pra que que você vai ficar orando, pedindo perdão, se você sabe que vai errar de novo, pare de ser hipócrita, essa é a mensagem do diabo, ele vai fazer de tudo pra te levar ao desespero e a frieza espiritual, ele não quer que você ore, que você peça perdão a Deus e foi assim que aconteceu com Adão e Eva, a Bíblia diz que depois que eles desobedeceram ao Senhor e comeram o fruto da árvore do conhecimento, eles se esconderam do seu Criador, em vez de assumir o erro e lhe pedir perdão e as consequências disso, todos nós sabemos, foram muito graves ao ponto de toda a humanidade ser contaminada com o pecado, mas o Espírito Santo, o que que ele faz? Ele faz algo diferente, ele vai te convencer de que você precisa se arrepender, reconhecer as suas fraquezas e pedir perdão ao Senhor, ele vai te mostrar que Deus é misericordioso e que você não precisa se esconder dele, porque você só será forte para vencer o pecado se estiver unido com Cristo, deu pra entender a diferença? Então quando você pecar, ignore a voz do diabo e ouça a voz do Espírito Santo no seu coração e algo muito importante que eu preciso te dizer antes de nós começarmos a orar, toda vez que você pedir perdão a Deus, creia que você foi perdoado, creia que não foi pelos seus méritos, foi por aquilo que Jesus fez na cruz por você, então creia no seu perdão e não fique remoendo passado, porque senão a sua vida vai travar, você vai viver infeliz, triste, achando que Deus não te perdoou, não acredite nas mentiras do diabo, tá bom? Eu costumo dizer que os seus erros não definem o seu caráter, mas é o que você faz depois de errar que vai fazer toda a diferença e nós temos um exemplo muito claro na Bíblia, nós temos o exemplo de Pedro e o exemplo de Judas, a Bíblia conta que Pedro negou Jesus três vezes e depois Jesus olhou pra Pedro, ele se comoveu muito, ele ficou muito triste com ele mesmo, sentindo essa culpa que eu te falei, mas o que que aconteceu? Pedro, ele deu a volta por cima, eu costumo dizer também que Jesus não desistiu de Pedro, mas Pedro também não desistiu de si mesmo e isso é muito importante, você não pode desistir de você, creia, dê a volta por cima, tá bom? E o outro exemplo que nós temos é o de Judas, Judas traiu Jesus, ele negou Jesus, mas em vez de se arrepender, dar atenção a voz do Espírito Santo, ele deu a voz a Satanás e ele sentiu um remorso tão forte, tão grande, que ele foi lá e acabou com a própria vida. Então, olha isso, irmãos, a escolha que a gente faz depois de cair é que vai fazer toda a diferença e por isso eu quero orar por você agora, você que reconheceu as suas falhas, enquanto eu fui trazendo a mensagem aqui, Deus tocou no teu coração, então é muito importante que você tome posse da promessa de perdão, de restauração e não acredite nas mentiras do diabo, você não é aquilo que você faz de errado, você é filho de Deus, amado por Deus e você é alvo da misericórdia e da graça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.